Nem se eu escrevesse esse roteiro 20 vezes eu acertaria. Eu achei que eu nunca conseguiria ter uma família, ter uma mulher. E quando eu menos esperava e quando eu mais precisava, você apareceu na minha vida. Te agradeço por tudo, pelos momentos felizes, os momentos tristes, os momentos de ensinamento, tudo que você tem feito por mim, pela nossa família até aqui. E você pode ter certeza que Deus está na direção desse filme e vai ser o filme mais lindo de todos os filmes que você já viu na sua vida. Casamento, tia, deve, papai, luz, caminha, ação! Quando o abraço apertado se encaixa, é como se o mundo parasse ali, é como se a vida acabasse. Ah, quando o abraço apertado se encaixa, é como se o mundo parasse ali, é como se a vida acabasse. Não foi uma manhã de sábado tão solarado como a de hoje, que tudo começou. Não foi um encontro convencional, como a maioria dos casais. E nem poderia ser, se tratando de nós dois. É comum dizerem que amor de carnaval não dura. E mais uma vez, se tratando de nós dois, foi assim que começou o nosso para sempre. É que sim, Deus escreve certo por linhas tortas. E por tantas vezes nos perguntamos, por que não chegou na minha vida antes? E a resposta é simples, porque é tudo no tempo de Deus. Obrigada por tudo até aqui. E tchau. 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 Tchau.